Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal e finalmente nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando uma receita de nutrição capilar caseira que eu faço para eu poder recuperar os meus cachos quando eles estão muito ressecados. Desde que eu fiz o vídeo de montando o cronograma capilar eu já trouxe algumas receitas dos tratamentos que a gente tem que fazer para poder melhorar a saúde do nosso cabelo. Então recapitulando, aqui no canal a gente já tem receita de hidratação que hidratação seria a fase de repor a água que o fio perde. Temos também receita de reconstrução e o tratamento de reconstrução serve para poder repor a massa do fio. Então o fio vai se desgastando ao longo do tempo e a gente precisa fazer uma reconstrução capilar para poder repor a massa do nosso fio. E finalmente nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma receita que eu faço para eu poder nutrir os meus fios, né? Então geralmente quando o meu cabelo está muito ressecado está com as pontas muito secas eu faço essa nutrição capilar caseira que ela é baratinha. Ela é apenas com dois ingredientes que você provavelmente tem na sua casa e é muito prática de preparar e é muito prática de aplicar também. Então fique até o final para você poder aprender essa receita. O primeiro ingrediente é a base da nossa receita que é a máscara de hidratação. Você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa inclusive aquelas da Scala servem muito bem. E depois a gente vai precisar também de azeite de oliva e é importante que ele seja extra virgem. Precisamos também de um recipiente para a gente poder fazer a misturinha. Eu vou adicionar uma quantidade de máscara que deu o suficiente para eu poder enluvar todo o meu cabelo e depois eu adiciono duas colheres de azeite de oliva extra virgem lembrando hein galera, tem que ser extra virgem. Misturo, misturo até atingir uma consistência que dê para mim poder aplicar no meu cabelo. Eu aproveitei esse dia que eu estava com o cabelo bastante ressecado dá para ver que as pontas estão bem secas dá para ver também que o cabelo está com bastante frizz e eu estou dando um tour aí para vocês verem como é que está o corte. Infelizmente nós cacheados e crespos temos bastante problemas com o ressecamento do fio principalmente na extensão e na ponta porque a oleosidade ela demora mais para poder chegar até a ponta do cabelo e consequentemente a parte fica mais ressecada. Mas essa receita ela me ajuda bastante a repor a oleosidade do fio. Então eu lavei o meu cabelo com água e shampoo o shampoo que eu utilizei para poder lavar o meu cabelo foi esse da Scala de Café Verde. Para me auxiliar eu utilizo esse elástico e eu separo o meu cabelo em duas partes e venho desembaraçando para poder ficar mais fácil na hora de aplicar a misturinha. Com a receita pronta vou aplicando mecha por mecha e me certificando de que todos os fios estão sendo enluvados e ao aplicar você já vai percebendo que o cabelo já vai ficando brilhoso você já vai sentindo um toque macio no fio. Lembrando que as partes do meu cabelo que eu sei que são mais ressecadas eu aplico o produto com mais atenção vou massageando e me certificando de que elas estão bem enluvadas para que no fim da aplicação dessa receita o cabelo esteja bem nutrido. Esse movimento que eu fico repetindo igual as cabeleleiras fazem no salão ele é para poder acentuar a cutícula do fio e isso vai trazer mais brilho ao seu cabelo. Então massageie bem o fio. Agora desembaraça a outra parte e venho repetindo todo o processo em todo o cabelo. Depois de ter aplicado a receita em todo o cabelo eu fui penteando todo ele para trás e depois eu amarrei o cabelo em um coque para quem sempre teve curiosidade de ver o meu cabelo amarrado é assim que ele fica eu particularmente acho que não ficou tão bonito mas eu deixei agindo aí a misturinha no meu cabelo amarrado pelo tempo de 30 minutos. Após os 30 minutos enxaguei o meu cabelo com água apenas e finalizei o meu cabelo normalmente. E esse é o resultado do meu cabelo completamente seco meu cabelo ficou com bastante brilho ficou bastante definido e também gente sério estava muito macio e olha o brilho desse cabelo. Como eu disse essa é uma receita muito prática e muito barata então se você gostou desse vídeo não esqueça de avaliar clicando em gostei comenta aqui sugestões de próximos vídeos se inscreva no canal me siga no Instagram e é isso até o próximo vídeo e falou! Tchau! 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 Tchau!